A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é bom, tem que levar os tupleteiros na mão, na faca É lama aqui, agora tá moderno Foi do Pedro Rô, graças a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tamo junto pessoal, que acaba de passar por nós aqui é o agricultor Wilson Eu conheci ele ontem, vim aqui hoje pra gravar na roça dele Quero até agradecer pela hospitalidade dele aqui Um abraço também pra dona Ana Santana, que é a mãe dele Serviu um belo café pra nós E aqui ó, tá o belo trabalho que ele fez aqui atrás de nós na sua horta Que é todo esse pedaço aqui ó Trabalha ele, o filho Tem uns funcionários também Ele tem um trator aqui, que nós vamos saber um pouquinho mais Sobre o modelo de trator dele O sistema de trabalho dele aqui O que ele planta, como ele faz Essa coisa maravilhosa que tá aqui atrás de nós ó Os canteirinhos com trator, é muito bem feito né No mungkin O que ele está a ser O que ele está a ser O senhor fez os canteiros ali, preparou tudo direitinho, trabalhou bastante, mas teve tudo o preparo antes né, colocou o implemento, abasteceu o trator, que máquina é essa que o senhor tem? Esse aqui é o 1050, um trator muito bom, muito bom de trabalhar, é turbo, a volante é uma manteiga, bem facinho de trabalhar e rende muito serviço, porque se for o Araque levantar na mão, porque no tempo da chuva voada, de primeiro ele não entrava o Taubata, que era só o Taubata, a gente levantava na mão né, eu não, muitos japoneses levantaram, eles falam que levantaram, eu estou mentindo, os japoneses levantavam no gancho né, e faziam muito, e agora tem essa tecnologia, tecnologia graças a Deus, que é um bem muito valioso, quanto tempo faz o senhor taque esse trator? Ah tá uns 15 anos já, nunca deu defeito, graças a Deus, nunca deu defeito? O senhor faz canteira assim por fora ou no seu trabalho é só pra você? Não, não, não faço não. Já fez ou não? Já fiz mais pouco tempo. Pouco tempo. Aham. É, o bom é ter a máquina, por isso que também dura bastante né, você cuida, você... Conserva né? É, e você conhece o seu terreno também, já sabe aonde passar, onde não passar né? Com certeza. Tudo pra conservar mesmo. Aplausos. 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 É, meu moleque mais velho, que se chama Leandro, ele nasceu aqui em Mugi das Cruzes, vai fazer 28 anos. 28 anos que o senhor está aqui? Aqui. Nessa região aqui? Aqui, 29 anos. 29 anos, rapaz. Só nessa área aqui, daqui dessa... 29 anos, sempre aqui e sempre como agricultor. Sempre trabalhando na roça. E o senhor vende aqui para feirantes, então? Eu tenho só o feirante aqui que pega meu mais água é disso, né? Que chama Tote, né? Ah, tá. E operativa o senhor nunca trabalhou? Não, nunca vendei operativa, não. O pessoal aqui vende, diz que é muito bom. É bom, né? Fazer as entregas na cooperativa aqui, estão até fazendo a cooperativa aqui do lado aqui, ó. É, né? Aqui vai ser uma cooperativa ali. Muito bom, mas eu nunca entreguei, não. Nunca, né? Não, não, aqui você tiver trabalho, você tem que trabalhar 24 horas, aqui o cabo não aguenta, né? Não aguenta. Porque aqui é loucura. Você tem que plantar, tem que, ó, aqui tem que molhar, aqui tem que plantar, tem que limpar, tem que adubar. E qual o seu sistema de irrigação aqui? Tudo nos as pessoas? Nas pessoas, é. Tudo. No fã da mangueira não aguenta, né? Não aguenta, é? Você vai molhar uma terra dessa aqui, sem canteiro, você vai molhar dentro de meia hora, né? Vai molhar com a mangueira, você molha meia hora, é uma mangueirada. Aí não dá. Aproveitando, o senhor falou, quantos taião o senhor tem aqui? Aqui é cinco taião, meio de um moleque. Cinco taião. É. Quantos canteiros em tudo o senhor tem? Uns quinhentos canteiros. Uns quinhentos canteiros, rapaz. Quem trabalha com o senhor? Comigo trabalhou aquele moleque ali, o Eric. Aí trabalha meu moleque e a ex-mulele com outros taião ali. Nos outros taião. O que que o senhor tem plantado aqui nos seus taião? Aqui eu tenho catalonia, almeirão, cebola, espinafre e um pouco de tudo, né? Coentinho novo, entendeu? Porque você não pode investir só numa coisa, né? Não, né? Aí tem um pouco de coentinho novo, catalonia, cebola, espinafre, almeirãozinho e a cebolinha. Eu vi ali que o senhor passou por cima dos canteiros de espinafre. Ninguém quer. Ninguém quis, não. Nem barato. A cultura é assim, ó. Quando a verdura tá faltando, eu cheguei a tirar aqui 15 usos de espinafre, 20, você tira. Quando tá sobrando, aí todo chacareiro planta um pouquinho. Aí o feireiro começa a fazer o quê? Pega uma dúzia num canto, duas dúzia no outro, meia dúzia no outro. Aí acontece, termina sobrando. Aí você vai deixar na terra lá ficar dois, três meses madurando lá, não adianta. Tu não vai colher mais, então... Entendi. E eu vi que o senhor passou uma passada só no trator. O senhor tem ideia de passar o trator depois ou não? Eu tenho que passar mais... Se eu for plantar, no caso, se eu for plantar amanhã ou depois, até o fim de semana, eu tenho que passar mais duas vezes ali em cada canteiro. Ah, tá. Pra... Então o senhor tirou mesmo pra roçar mesmo? É, só pra limpar, né? Porque se for plantar amanhã, eu tenho que passar mais duas vezes. A gente tem canteira duas vezes porque vai plantar a Catalonia, né? Aí é pequenininha assim pra não morrer, né? Ah, tá. Aí deixa a terra mais bem cultivadinha. Se não fosse pra cebolinha, um repolho que é grosso, que é maior, podia deixar só uma vez só. Tá certo. E na Catalonia que o senhor planta, o senhor joga alguma coisa antes de plantar amanhã? Jogo, às vezes, joga o esterco, né? O esterco de galinha, que é ensacado. E às vezes, adubo de prantio. Ah, entendi. Mas, geralmente, a gente joga mais o esterco. Mais o esterco, né? É. Uma curtida e já manda bala. Daqui a pouco, se Deus quiser. Tá certo. E aí E aí E aí E aí O que é que está faltando aqui? Obrigado por ter me recebido aqui, é um prazer ter de conhecer você, vou estar sempre enchendo o seu saco por aqui, quando quiser vir seja bem-vindo, obrigado a você, valeu! Obrigado por assistir! Aqui é bom que você não leva soda, só leva beijo! Obrigado! 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 Tchau, tchau. 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 Mas vai de você querer, ó. Vai dar pressa, né? Ok. Tchau. 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 Aqui do que é espinato? Tá, tem que ver o que é espinato? É o que é espinato? É? É o que é espinato? 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 O que é espinato? É o que é espinato? O que é espinato? É 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 o que é espinato?